Música Hora de companhia do sono E nós estamos aqui com a Andréia Pra falar sabendo de que? De sapatos A gente fala de pelas de colchão Exatamente O que é isso, Andréia? A nossa especialidade são colchões especiais Mas importamos essas tecnologias Para os sapatos Eu quero assim, eu quero um close Nessa mule Gente, isso aqui É um conforto Absurdo Vocês não tem noção O que é o conforto dessa mule Aqui de veludo Verdade, a pessoa não quer tirar de pé Não, vocês não tem noção Então, olha que é o charme dela E a impressão que tu tem que ser de casa de pantufa E vai continuar de pantufa E super arrumada, né, Carmen? E super arrumada Porque é aveludada, super charmosa Mas daí, ó, gente Elas têm um segredo Claro, companhia do sono não podia ser uma coisa normal Comum, né? Essa palmilha aqui Ela tem várias tecnologias As tecnologias que a gente tem nos colchões da companhia do sono E que são tão características da marca Verdade Que ativa a circulação Ajuda na fixação da vitamina D É que na verdade Diminui o inchaço das pernas E é lindo, né? Além de tudo Não, é lindo E a cor maravilhosa Essa aqui só tem nessa cor, não é, André? Essa só tem nessa cor Qual é a numeração que vocês trabalham? Do 34 ao 39 Bom, daí falando em tecnologia Nós vamos para os croques Que tem muita gente que gosta Tem muita gente que torce o nariz Mas que eles são confortáveis Eles são São, é verdade E olha aqui, ó, dá pra usar assim Como sandalinha Ou como chinelo Ó, tem este modelo Todos eles com a mesa palmilha E tem esse flat form aqui Que vocês, não tem noção Eu tava, eu até tava andando com um Vou mostrar pra vocês Ó, esse aqui, ó Ele, a impressão que tu tem É que tem alguém massageando teus fés É verdade Não se sabe qual é o mais confortável, né? Não, ele é muito bom E ele tem essa alturinha aqui Então é uma peça extremamente confortável Pra tu usar com vestidinho, com jeans Verdade Direto, né, ideia? Bom, o que mais que nós temos aqui? O chinelo de dedo tradicional Que tem o masculino e o feminino Também com a nossa palmilha aqui Essa super palmilha Tu sabe que o diferencial dele é o conforto Ele tem um amortecedor Tanto o feminino quanto o masculino Por isso que a gente tem essa sensação de massageamento Exatamente E de flutuar, né? Quer dizer, absorve o impacto E fala desse tênis aqui, né? Que ele é bem diferente, né? Sim Ele parece um moletom É, na verdade o tecido é super charmoso É moderno É uma malha também Ele é primo e irmão desse Que é o nosso queridinho Esse eu deixei por último Porque é o amor de todo mundo Esse pra quem quer essa pegada de tênis Tem cadarço Mas tem a mesma tecnologia A mesma palmilha Vamos ter mais ou menos assim, ó Essa mule 264 Dá pra fazer em até três vezes Não é ideia? Isso Dependendo da compra Sim, a partir de 500 reais Por exemplo, se comprar dois Depois vira coleção, viu? Gente, dá pra fazer em três vezes Eu já tô fazendo a minha É verdade Esse eu não sei Tá, mas em torno De 230 reais Os chinelinhos em torno de 100 e... 160 reais Tá, esse aqui que a gente ama ele de paixão Não tem palavras pra descrever O que é o conforto e o que é a lindeza desse tênis Se vocês forem ver essas marcas bem importantes Tipo a Balenciaga Fizeram esse tipo de tênis Que parece uma meia E que ele é um conforto absoluto Até pra quem tem joanete Pra quem tem problemas De torno de 100 Sim, a gente não percebe Outra... Que tu não sente nada É, e outra característica importante Esse tecido é tridimensional Então ele é fresquinho As pessoas... É muito fresquinho Ah, não vou ficar com calor Em função do infravermelho Que já melhora a circulação sanguínea E o tecido tridimensional Ele é um tênis extremamente confortável E dá sim esse tipo meinha pra usar no verão Não, eu tô usando direto Direto os meus Hoje eu tô levando um rosinha Porque eu acho que é uma peça confortável Pra tu caminhar Tu tá segura Ele é super seguro pra caminhar Com certeza Além de trazer todas essas tecnologias E tu termina o dia Sem cansaço nas pernas Que isso é o principal, não é, Deia? Com certeza A Deia tá com preto Eu tô com preto Levanta pra mostrar o teu vestidinho Ai, beleza Que amor Olha aqui, gente Eu uso com calça, com vestido E outro detalhe importante A gente coloca ele na máquina Eu já testei Já lavei Eu vou saber Milhares de vezes Então coloca na máquina Então dá pra comprar um rosa, chanel Assim, maravilhoso, clarinho E sair desfilando por aí Gente, e quando nós entrarmos no carro Pra vocês verem que não é mentira Eu vou mostrar pra vocês Que eu carrego meu numa bolsinha no carro Cada visita é uma peça nova Porque a gente faz o dia inteiro, ó Num salto desse aqui E daí quando chega, no final do dia Eu tenho que ir no supermercado pra ir pra casa Eu tiro o salto, boto o tênis Aqui da Companhia do Sono Mas tu sabe que eu até ando Meio preguiçoazinha Porque depois de usar esse tênis Tu não consegue mais usar Tu não usa Só num evento Vai numa festa, à noite Ok, pra mudar a cara da roupa Mas é que é tão moderno É que é super confortável E a gente se sente arrumada É verdade E a gente chega aqui Tem toda a consultoria da ideia Porque a ideia tá aqui todo dia E ó, gente Hoje você que vai pra casa Eu vou ter que arrumar uma roupa bem legal Se experimentar, não tira do pé Não vou tirar Isso aí Gente, lembram que eu falei na matéria Que eu carrego dentro do carro Meu tênis Olha aqui, ó Ó, usadinho Que é pra Quando eu quiser descansar do salto Eu boto direto o tênis Não tiro mais ele